Fala aí pessoal, aqui é o Eduardo Brás, você está no canal Eu Jogo no Gol e hoje eu trago para vocês mais uma análise de luva e é uma marca espanhola que muita gente gosta que é a HO, mas não é uma HO qualquer, é uma HO Icarus Aqua Formula top de linha da marca, vamos ver? Vamos começar então pela embalagem, olha vem nesse pack bem legal uma bolsinha para você carregar a sua luva a parte de trás aqui vem as fotos de diversos goleiros que utilizam a marca ao redor do mundo e eu vou abrir ela para vocês verem essa maravilha olha lá gente, essa luva aqui ela me impressionou bastante a construção dela gente ela realmente me impressionou ela está entre as quatro luvas mais bem construídas da minha coleção vou começar mostrando aqui para vocês o dorso o dorso tem uma parte aqui toda em látex natural a shock zone aqui nos dedos, a área de soco ela é emborrachada, é uma borracha mesmo dentro aqui tem uns furinhos com o micro mesh para poder ajudar na respiração dos dedos descendo aqui a gente tem a Micro Strap 3D que é uma cinta que serve para ajustar o pulso para ficar com um ajuste melhor então essa cinta aqui tem um velcro e o outro velcro da cinta principal então esses dois velcros garantem um ajuste perfeito no pulso vamos passar para outro ponto forte dessa luva que é a cinta gente a cinta dela é muito bem construída muito bonita tem essa parte aqui em látex natural todo um látex perfuradinho, super bonito aqui está escrito Aqua Formula a palma da luva a gente tem uma área de personalização tem um pequeno uma área emborrachada com a marca da HO para ajudar você a abrir a cinta aqui está escrito HO.co.uk que parece que é uma luva que foi feita para o mercado inglês agora passando para a munhequeira que eu gosto muito ela tem uma munhequeira larga que eu adoro ela tem uma munhequeira feita em dois materiais é diferente, eu não tinha visto isso ainda aqui a parte da frente até aqui embaixo é neoprene e a parte de trás é elástico para ajudar você a calçar tem dois pontos de fixação do velcro e a parte de trás inteira da cinta é em velcro então isso garante um ajuste perfeito mais alguma coisa temos então a palma estou esquecendo da palma gente a palma que é o mais importante de toda a luva olha só, ela vem aqui no corte híbrido é o corte negativo nos dedos do meio e HOLE FINGER nos dedos da ponta e um mini HOLE FINGER aqui no dedão ela tem também o mesmo látex da palma entre os dedos aqui na parte do negativo que é muito importante para que você tenha contato com a bola o tempo todo essa palma ela tem também a área de abrasão a área de abrasão que é muito legal em uma luva top de linha eles colocarem isso porque é a parte onde a gente acaba apoiando quando a gente não consegue cair com a mão fechada a gente acaba apoiando essa parte no chão então essa é a área de maior desgaste em qualquer luva por isso eles colocaram essa proteção que vai garantir que essa luva dure muito mais tempo agora quanto a palma gente como eu já falei ela é a palma top de linha da marca é a Aqua Fórmula ela chama a Aqua Fórmula mas não é uma luva específica para chuva ela é uma luva para todas as condições climáticas apenas o nome é a Aqua Fórmula quanto a qualidade eu não vou fazer o teste de gripe agora porque ela tem bastante pó ela precisa ser lavada para poder segurar a bola e a qualidade eu não preciso falar nada afinal essa luva aqui ela é usada por diversos goleiros na Europa inclusive eu acho que o Cássio goleiro do Corinthians atualmente ele está usando essa luva quando ele deixou de usar a Nike passou a usar a HO recentemente ele começou usando o modelo supremo da HO porém eu reparei que nos últimos jogos ele mudou de luva e ele está com uma luva muito parecida com essa não cheguei a ver de perto mas eu tenho quase certeza que é o modelo Ica dos que ele está usando agora e a palma com certeza é essa porque é a melhor palma da marca temos também aqui o V-Note muito bem feito aqui para evitar com que a luva se rasgue aqui na parte do dedão é isso gente essa é a luva vamos provar e ver como ela fica muito bem então aqui estou utilizando a HO e quero usar com a fórmula luva extremamente confortável gostosa de vestir e eu vou falar para vocês do tamanho dela essa aqui é um tamanho 9 eu uso 9 e ela ficou perfeita não sobra, está certinha na minha mão então o tamanho dessa marca desse modelo respeita bastante a tabela se você usa 9 pode comprar 9 se você usa 10 pode comprar 10 e aí por diante bom, não tenho mais o que falar pessoal, é uma luva que quando você veste ela você sente que é uma luva prime uma luva realmente de uma categoria superior e é isso se você gostou da luva quiser adquirir uma a gente tem algumas à venda lá no site eujogonogol.com.br você pode comprar a sua a gente envia para qualquer lugar do Brasil e se você gostou do vídeo dá aquela curtida se você não é inscrito no canal se inscreve no canal pessoal e vamos lembrar também do Instagram se você não segue ainda a gente no Instagram corre lá eu jogo no Gol lá no Instagram porque a gente sempre posta primeiro as luvas lá tá bom? aí depois a gente vem para o YouTube então você não pode perder as novidades segue a gente lá que vai ser muito legal beleza gente? vejo vocês no próximo vídeo obrigado, tchau!